How Stuff Works, é legal saber! Embora não possamos ver um buraco negro, ele possui três propriedades que podem ou poderiam ser medidas. A massa, a carga elétrica e a taxa de rotação ou momento angular. Por enquanto, podemos apenas medir de forma confiável a massa do buraco negro através do movimento de outros objetos em torno dele. As evidências de que os buracos negros existem são grandes. Podemos detectar ou adivinhar a presença de um, medindo seus efeitos sobre os objetos ao seu redor. Alguns destes efeitos são estimativas da massa dos objetos orbitando um buraco negro ou seguindo um espiral para dentro do núcleo, efeitos de lente gravitacional, que leva esse nome porque um objeto com imensa gravidade, como uma galáxia ou um buraco negro entre a Terra e um objeto distante, poderia curvar a luz proveniente do objeto distante para dentro de um foco, semelhante ao que faz uma lente. Uma outra forma de detectar um buraco é através dos efeitos da radiação emitida. Quando a matéria cai dentro de um buraco negro, proveniente de uma estrela que o acompanha, ela se aquece em milhões de graus Kelvin e é acelerada. A matéria superaquecida emite raios-x, que podem ser detectados por telescópios orbitais. O HowStuffWorks explica como funciona o buraco negro. HowStuffWorks é legal saber! Utilize o teste de quatro efo inteligência emلةo. This section diz que está a ferrie com a trilhação em português, Tem uma natureza beispiel invintaighambionado e com a trilhação. 그러�a a ser uma linha absoluta maior. E a próxima examinante e é a barreira cump Mail,